Oi galerinha, hoje eu vou estar contando pra vocês Na raba como está, tá bom? Inscreva aí no canal Tão junto Já vi aqui cheio em base Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Mas não me arruma pra bem Eu pedi pra te voltar Então bota com pressão Então vai já se prepara Na raba, toma, toma Te prepara, para, para Na raba, toma, toma Te prepara, para, para Na raba Se liga nessa, vai Faz a bolada Faz o marquinha, brilhante Bota, bota Bota, bota com pressão Te prepara, para, para Na raba, toma, toma Te prepara, para, para Na raba, toma, toma Te prepara, para Te prepara, para, para Galerinha Se inscreva no canal E galerinha Deixa o like Ative o sininho de notificação Galera Deixa aí no comentário Ideia para vídeos Tamo junto galera Valeu Tchau 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 Tchau